Música Aleluia Se você mata a água do vencedor Aleluia E o que te aceita o vencedor O morro como o van O dia a sangue e tudo É prazeres a forma Abadonei Sabiê É perto de te ver Aleluia A glória 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 Ele é o amor superbe, Ele é o meu cheveu Quebra-luita, quebra-luita, quebra-luita Mérite-te o amor A minha voz, a minha voz que me chama Quebra-luita, quebra-leta O amor Quebra-luita, quebra-luita Quebra-luita, quebra-luita A minha voz, a minha voz A minha voz, a minha fonte Tem que ver a tristeza A minha voz, a minha voz Amém. 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 A música rosa Tant pour, tant pour l'emmêner C'est comme ça 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 Amém. 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 Tudo bem! Tudo bem! O Senhor foi me e ele Tudo bem! Tudo bem! Amém Amém